...presentar nesse campeonato mundial. Agora a sul-americana Jessica Hill Ortiz, atleta da Colômbia. Ela caiu e bateu de cabeça, hein? Olha, foi séria essa queda, hein? Ela caiu e bateu forte a cabeça. Ela bateu de cabeça no solo, o pé dela escorregou na reversão pra frente. Ela ia fazer um duplo mortal. Fez o primeiro mortal e no segundo ela bateu de cabeça no solo. Deve ter levado um susto enorme com essa... Chegou ali a técnica, já tem dois profissionais ali. Chegando um terceiro agora que são médicos e paramédicos aqui do atendimento da própria arena. A Elizabeth Twiddle fica ali preocupada. Foi uma queda feia mesmo. Ela caiu praticamente todo o peso do corpo em cima da cabeça, né? O pessoal faz um primeiro atendimento ali. Torcer pra que tenha sido só um susto aí com a colombiana Jessica Ortiz. É, realmente a musculatura com certeza vai sentir demais, né? Então aí a gente torce pra que seja uma dor muscular, que não tenha tido nenhum problema ósseo, né? Porque coluna a gente sabe que é complicado. Mas ela já movimenta ali os braços, movimenta as pernas. Quer dizer, a gente já vê que não foi nada mais grave. Esse pessoal de camisa azul, essas três moças que estão de costas pra você aí. Nós estamos vendo no replay a imagem da queda. Ela cai sobre a cabeça. E nós estamos com essas... Essas loiras que estão de costas pra você aí são do atendimento médico aqui. Elas têm na camiseta, inclusive ali atrás, escrito Medical Service. Pessoal do atendimento, que aliás não circula só ali embaixo na arena, é bom que se diga. Aqui em cima também a gente tem sempre esse pessoal médico pra alguma eventualidade aqui com o próprio público. Eles vão trazer aquela maca ali pra levar imobilizada. Afinal de contas, uma pancada dessa ali na cabeça, na coluna cervical, há sempre a necessidade de um cuidado na hora de retirar o atleta. E sobretudo fazer um atendimento posterior já fora aqui da arena, pra saber se não há um outro problema qualquer que às vezes não se manifesta ali na hora, mas que evidentemente num exame mais detalhado será feito. É um procedimento de praxa aí retirar com esta maca aí que facilita a imobilização e a retirada sem que a pessoa faça grandes movimentos ali. Diga lá, Pérez. Exatamente isso que eu ia explicar, Milton. É um procedimento preventivo, né? Todas as equipes médicas envolvidas em grandes eventos esportivos estão orientadas a fazer essa imobilização preventiva, realmente pra que tudo possa ser analisado em exames posteriores. E é por isso, né, André, que a gente vive dizendo aqui que é um esporte de precisão e um esporte com alguns momentos de risco, né? Porque o que a gente tem encontrado muito aqui nos corredores e a gente teve contusões, inclusive, em treinamentos aqui, a gente de muleta, né? A gente que torceu o tornozelo, a gente que rompeu o ligamento de joelho, o alemão, que era um dos favoritos aqui da prova, o Rambusch, não é o nome dele? É, o Fabian Rambusch, ele teve uma ruptura de ligamento. Se contundiu no treino de pódio aqui, né? Teve uma ruptura de ligamento, enfim, fica... É por isso que a gente diz, é um esporte de precisão e qualquer falha aí acaba levando, às vezes, a um acidente um pouco mais sério. A Jess Corti, você vê lá, eles estão colocando o colar cervical nela ali, exatamente pra imobilizar. A região do pescoço, a câmera exclusiva do Sport TV que está mostrando pra você essa imagem, exatamente pra qualquer prevenção ali, depois eles vão fazer um exame mais detalhado ali, né? É, lógico, é, mas pra prevenir agora é uma pena, porque é a primeira vez que uma ginasta da Colômbia chega numa final, eles estavam felicíssimos com essa participação da ginasta e olha, ela abriu a competição assim, linda, com um duplo mortal esticado. É uma ginasta muito forte, muito potente e ali foi realmente uma falta de sorte, Milton, porque é uma ginasta que apresentou boa técnica, não tem nenhum problema de treinamento, ali foi uma falta de sorte. O pé da ginasta escorregou na hora que ela fez a reversão pra frente e lógico, se o pé escorrega, ela não tem como saltar pra fazer um duplo mortal pra frente. Vou mostrar de novo pra você a imagem do momento em que ela, no final ali da sua aterrissagem, ela chega mal, né? Acaba caindo de cabeça, praticamente com todo o peso do corpo ali sobre o pescoço, sobre a cabeça. Acabou fazendo ao invés de dois mortais, um mortal e um quarto, né? De mortal e bateu ali feio com a cabeça no solo. Inclusive a apresentação dela já tá encerrada, né? Ela tem um tempo, ela interrompeu a apresentação, então ela tem uma nota aqui, que é praticamente uma nota do que ela conseguiu fazer ali naquele pedacinho de apresentação 2,975. Vai ser retirada aí de maca a colombiana pra ser atendida, pra ser feito um exame mais detalhado pelo corpo médico aqui da Arena Millennium Dome, em Londres. É, e a gente fica logo preocupado, né? Com problema de coluna, uma lesão na coluna ali, na parte alta, né? Logo na cervical, pode até vir a fazer ginasta ficar paralisada, mas pelo menos a gente já vê ela movimentando ali mãos, pernas, braços, olha nada. Nada é com a net, que você vê com o seu vestido estampado. As outras atletas, evidentemente, demonstram preocupação, mas no momento em que está sendo retirada aí a colombiana, aplausos aqui do público para a Jéssica Rillo Ortiz, 19 anos, que vai sair ali na maca, vai sair toda imobilizada, para que os médicos possam fazer um atendimento mais detalhado, embora logo, veja, ela está movimentando os braços, as pernas, e quando ela caiu, ela ficou sentada, ela se movimentou normalmente. Essa é uma atitude toda preventiva aí do corpo médico, aqui da Arena do Millennium Dome e do Campeonato Mundial. É, primeiro mundo, atendimento ali de primeiro mundo, né? A gente vê que a maca, ela encaixa embaixo da pessoa, ou seja, você não tem que fazer nenhum movimento com a pessoa para colocá-la ali, realmente. E eles foram rapidíssimos, assim que ela caiu, eles já invadiram o ginásio.